Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre um recurso muito legal que eu descobri aqui na internet Um site onde disponibiliza os equipamentos analógicos físicos pra você fazer a sua masterização online com esses equipamentos Você vai controlar esses equipamentos remotamente através de uma interface gráfica A latência é quase imperceptível Eu tenho uma internet bem lenta aqui, cara Deu pra fazer o trabalho tranquilamente transmitindo áudio em 24 bits a 48 kHz E segundo aqui o serviço deles, eles aceitam até 192 kHz Ou seja, dá pra você monitorar perfeitamente Cara, achei muito bacana essa tecnologia e tudo A primeira vista, eu desconfiei muito É assim, como assim, velho? Não faz muito sentido isso e tudo Depois eu fui pesquisar sobre as pessoas que estão por trás e o que eles estão fazendo Tem vários vídeos no YouTube e no Facebook deles explicando como que funciona a conexão com os equipamentos Como que a gente controla e tudo É revolucionário isso aqui, né, velho? Porque qualquer um, em qualquer parte do mundo Pode acessar equipamentos bem legais Pra adicionar um caráter extra aí na sua masterização Como o projeto ainda tá em fase beta Dá pra gente testar de graça aí por 15 minutos, se eu não me engano Tem algumas áreas aqui que você paga, né, deixa eu entrar aqui com minha conta Ok, conectando Vários slots aqui, né, com vários horários Onde tem aqui um horário disponível pra você poder fazer o seu serviço Então vemos aqui que tá ocupado em vários pontos aqui Mas eu tenho uma hora vaga aqui às 8 horas Ok Eu vou clicar aqui em 20 horas Então ele só tem um rack, né, tem um rack, tem o distópico VCA E tem um telefank, que é uma fita Que é um equipamento de fita Sim, dá pra você masterizar com fita analógica em tempo real através desse serviço Cara, isso é muito legal, velho Mas eu vou usar o rack, né, de masterização Que é a minha função aqui, o rack 1 Eu vou botar aqui uma sessão de 30 minutos Que eu vou querer ficar explicando 15 minutos é gratuito, pelo jeito Não sei, vamos tentar 30 minutos pra ver o que acontece Vamos alugar aqui pras 20 horas Ok, ó, minha sessão vai começar daqui a 34 minutos Então eu vou pausar aqui Quando retornar eu vou subir a minha mixagem aqui pro site, pro sistema deles Pra gente poder fazer essa masterização analógica remotamente Vamos nessa Enquanto sua sessão não começa, você pode subir já o seu arquivo aqui em upload new Vou colocar aqui o nome pra Jorge Nome da música, né Vou selecionar aqui a música que tá aqui no meu desktop Ok Então tá uma música que tá em 48 kHz a 24 bits Beleza Agora ele tá enviando, fazendo upload aqui Então vamos ver aqui que equipamentos Que tem nesse rack Quais equipamentos que a gente vai usar pra masterizar essa música Então eles tem aqui um clone do Pultec O Desktop Equipe 1A Que é um Pultec mesmo É o esquema todo do Pultec Um First Shout É um compressor bem legal, cara Com os transformadores gigantes Assim, muito bacana Então é um somzão Um brick wall limiter, né Pra gente poder ali fazer a finalização com volume bacana Tudo analógico, galera Isso aqui tudo é equipamento que tá lá no rack deles E esse equalizador também muito bacana pra masterização Eles incluíram também aqui um clone Obviamente um clone do Da SSL, né O compressor Bessac é ótimo pra masterização também Mas nesse caso eu vou utilizar o First Shout, né No rack 1 Esse aqui não tá no rack 1 Você tem que alugar ele separadamente E também tem o Telefunk No caso aqui a gente vai masterizar com esse rack aqui, ó Tá aqui nessa imagem E se você quiser também Você pode passar a sua masterização Por essa fita aqui Que é uma fita clássica do Telefunk Muito usada em masterizações É isso Agora é só aguardar aqui Já volto pra gente fazer esse trabalho aqui online Em tempo real aí na sua tela Vamos lá Que demora, quero masterizar Faltam 12 minutos Até que enfim Agora é só clicar aqui em Start Live É isso Uau Vamos lá, vamos lá, vamos lá Selecionar aqui a música Sem preset Tem preset, cara No options Você cria o seu próprio preset E fica salvo aqui no sistema Muito legal Start Live Ah Legal, cara Olha só Aparece os plugins na sua tela aqui Eu tô usando o Google Chrome Parece que funciona no Google Chrome E no Firefox Por enquanto Ok, vamos dar o play aqui Claro, vou desligar minha câmera Se vocês não precisam me ver Um pequeno lag É bom fechar aí seus programas de download Essas coisas Você fecha tudo, cara Vai ficar rápido Então a gente já tá ouvindo o som Vindo lá De algum lugar remoto da Europa Diretamente aqui Os meus fones Estou aqui falando o que você sabia Montando a realidade que você aprecia Quero dar a volta fora do sistema Apreciar com os meus olhos de cinema Amanhã eu falo com uma nova história Apenas me desejo a sorte da vitória Estou aqui falando o que você sabia Estou aqui falando o que você sabia Montando a realidade que você aprecia Quero dar a volta fora do sistema Apreciar com os meus olhos de cinema Amanhã eu falo E conto a nova história Conto histórias pra você Você entende o que quer saber Não mais vou voltar aqui Quero deixar essa história assim Vamos voar Me ando Estou aqui falando o que você sabia Montando a realidade que você aprecia Montando a realidade que você aprecia Quero dar a volta fora do sistema Apreciar com os meus olhos de cinema Amanhã eu falo Com uma nova história Apenas me desejo a sorte da vitória Estou aqui falando o que você sabia Montando a realidade que você aprecia Quero dar a volta fora do sistema Quero dar a volta fora do sistema Apreciar com os meus olhos de cinema Amanhã eu falo E conto a nova história Tô subindo o arco de viver É desse jeito que eu gosto de viver Conto histórias pra você Você entende o que quer saber Não mais vou voltar aqui Quero deixar essa história assim Vamos voar Me ando Estou aqui falando o que você sabia Montando a realidade que você aprecia Quero dar a volta fora do sistema Quero dar a volta fora do sistema Quero dar a volta fora do sistema Apreciar com os meus olhos de cinema Amanhã eu falo Com uma nova história Apenas me desejo a sorte da vitória Estou aqui falando o que você sabia Montando a realidade que você aprecia Quero dar a volta fora do sistema Quero dar a volta fora do sistema Apreciar com os meus olhos de cinema Amanhã eu falo E conto a nova história Tô subindo o arco de viver É desse jeito que eu gosto de viver Você entende o que quer saber Não mais vou voltar aqui Quero deixar essa história assim Vamos voar Me ando Sensacional né galera Faz o teste Aproveita que tá de graça Que isso aqui logo vai aumentar de preço Isso aqui logo vai ficar muito popular E que ideia sensacional Que esses caras tiveram Daí pra frente agora É só melhorar Claro tem muitas coisas pra melhorar ainda Mas cara De início já sempre muito bacana Então é isso aí galera Espero que essa dica tenha sido útil E se você gostar Dá um like aí Pra dar uma força pro canal Se você não gostar Não tem problema Dá um duplo clique no deslike Tá feito Não tem problema nenhum Eu agradeço sua atenção De todo jeito Até os próximos vídeos